Limpeza de pele nunca é demais, né? E esse procedimento estético requer muito cuidado também. Mas hoje vamos te mostrar uma outra técnica, ainda mais eficaz do que a manual. A fisioterapeuta dermatofuncional Ana Paula Coelho garante que esta técnica inovadora traz mais conforto para quem vai realizar o procedimento. A pessoa tem que ter o cuidado de usar os produtos adequados para o tipo de pele. Por exemplo, eu não posso usar um produto de pele seca para uma pele oleosa, porque eu posso causar até acne por causa disso. Então, primeiro a gente reeduca o paciente a usar o gelzinho de limpeza, o protetor solar, porque Boa Vista é muito quente, é um sol para cada cabeça. E tem que repassar protetor solar, senão daqui a pouco, além da limpeza de pele, a gente tem que tratar mancha, tem que ter esse cuidado. Antes do procedimento, a higienização da pele, que é indispensável. Hoje em dia, fazer a limpeza com pilho ultrassônico, você não danifica tanto a tua pele. Fora que ele também, a gente utiliza também a espátula no final, para fazer uma ionização do produto. O que é isso? Para permear mais o produto que eu vou colocar. Uma vitamina C, um fator de crescimento. Então, é uma maquininha que está ajudando muito a gente. É possível ver os resultados das extrações de impurezas da pele a olho nu. Depois disso, é hora de aplicar a vitamina C, que ajuda a clarear e promover o colágeno. E por último, a máscara. Não demora nada, é indolor e o resultado é incrível. Esta é a primeira sessão da Daiane, e a diferença já é grande. Não dói nada, nada, nada. A sensação é realmente de alívio. Agora, como é que você está se sentindo? Está mais bonita? E sabe que tem um procedimento longo pela frente, né? Que não pode parar, que não pode deixar relaxar. É, tem que cuidar da pele, passar para o tritor, como a doutora falou. E continuar o tratamento. E antes de irmos, se liga nas dicas. Para a mulherada que usa bastante maquiagem, tem que remover direito a maquiagem. Não dorme de maquiagem, porque vai obstruir os poros, a pele vai ficar danificada. Vai causar acne. E fator de envelhecimento. Vai ser um fator de envelhecimento dormir com a maquiagem. Então, um gelzinho de limpeza. Demaquilante. Tem gente que não gosta de demaquilante. Então, usa um gel de limpeza que remova a maquiagem também. Um hidratante facial, para o teu tipo de pele. E o protetor solar. Esse é o básico do básico do básico que a pessoa tem que fazer.